Na estrada, o som dos motores faz a diferença. Em exposição, é o design que fisga quem passa. Nas duas experiências, tem muito piloto de olho na eletrônica. No modo esportivo, vai ter menos controle de tração, que permite entregar mais potência para a roda. Então, o sai da curva, ela não vai deixar a roda escorregar, mas ela libera uma potência mais bruta. Se você vai abaixando os modos de potência para deixar a moto mais mansa, vai atuando mais em controle de tração. A nova CB1000 foi um dos destaques do Salão de Milão em novembro. 145 cavalos e quase 11 quilos de torque. Vou pôr a 4 mil giros, olha a resposta. Caramba, nem estava esperando quando foi para trás. Nesse segmento de moto 1000, as marcas estão caprichando. A Ducati Panigale é a primeira moto de rua a ter asas. O acessório aerodinâmico rolou um tempo na MotoGP, mas foi abandonado. Já o motor de 234 cavalos tem muito do conhecimento adquirido na principal categoria da moto velocidade. E essa é a nova BMW S1000RR, modelo que revolucionou o mercado mundial em 2010, que além de performance, trazia eletrônica com muito mais segurança para quem pilotava. A nova versão tem só 190 quilos e 207 cavalos. Peso potência à prova de reclamações. Das esportivas para as aventureiras. Essa é uma das motos mais esperadas por quem gosta de aventura no mercado mundial. A KTM 790 é pensada para quem gosta de viajar. O tanque tem 20 litros e a suspensão foi desenvolvida pela equipe de rali da marca. E aí a Yamaha finalmente lança a Tenerê 700, um atreio que usa o mesmo motor da Naked MT07, produzindo cerca de 75 cavalos de potência, mas traz a tradição do nome Tenerê, que é de ser uma grande aventureira. Para isso, suspensões invertidas com grande curso, roda dianteira de 21 polegadas e raiada, aguentando muito mais impacto. E até esse banco mais reto dispensa aquela anatomia confortável para oferecer mais mobilidade ao piloto no uso esportivo. Outra novidade, só que em três rodas. E a Niken traz um novo conceito. Ela tem três rodas, mas não tira o prazer da pilotagem da motocicleta. Ela inclina bastante nas curvas e o ponto alto, oferecendo mais aderência e estabilidade. Usa o mesmo motor da MT09, em três cilindros, que produz 115 cavalos de potência. Agora, se tem um segmento ganhando atenção especial, é o das scooters. Surgem de todos os tamanhos e com muito mais versatilidade. E a XZ de Vandos tem a praticidade de um scooter e performance de motocicleta. Motor 750 com 55 cavalos e um câmbio automático de seis marchas. E o que ela tem diferente é que o motor não fica na parte traseira, fica aqui no meio, igual uma motocicleta. Vamos dar uma voltinha. Ela faz curva muito bem, igualzinho a uma motocicleta. E por causa também do motor estar aqui, é uma estrutura mais reforçada. Você não tem tanta flexibilidade, melhorando a estabilidade. No uso rodoviário super confortável, você tem essa mudança de postura das pernas aqui. E a roda raiada, ela é muito mais resistente. Para o uso off-road, isso é fantástico. E aí E aí E aí E aí E aí